Olá pessoal, tudo bem? O canal Professor Shoa, o show de física está de volta para desta vez responder mais uma questão que trata de movimentos verticais no vácuo. Vamos trabalhar nessa questão a ideia de movimento relativo. O que seria mesmo um movimento relativo? Como podemos trabalhar o movimento relativo para objetos que estão movimentando-se na vertical? Um caindo, outro subindo. Como é que a gente faz isso? Quando existe aceleração pelo meio, como será? É fácil? É difícil? Bem, vamos ver. Vamos assistir essa nossa videoaula e tirar esta dúvida. Antes disso, peço a você, ative o sininho, deixe seu like e continue assistindo aos nossos vídeos do canal Professor Shoa 49. Um abraço, gente. Vamos ver lá. Vamos fazer aqui a leitura da questão de número 57, que está no livro volume 1 do Tópicos de Física. Vamos lá. Uma pequena bola é abandonada a partir do repouso da janela de um prédio situada a 24 metros de altura em relação ao solo no mesmo instante em que um rojão parte do solo verticalmente para cima com velocidade inicial nula. Veja que o rojão é lançado a partir do repouso, ele tem propulsão própria, velocidade inicial nula, segundo a mesma reta percorrida pela bola. A bola é abandonada, admitindo-se que a bola despenca em queda livre com a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que o rojão tem uma aceleração escalar constante. Então, ele tem move, de módulo 2 metros por segundo ao quadrado, determine. Letra A. Quanto tempo após o início dos movimentos o rojão colide com a bola? E letra B. A que altura em relação ao solo ocorre a colisão? Vamos, então, calcular essas duas coisas. Para o nosso cálculo dessa questão, vamos lembrar o seguinte, que a bola, observe, a bola vai ser solta, a bola não tem propulsão. Então, ela é solta a partir de uma certa altura que é 24 metros. Nós vamos soltar a bola a partir do repouso, certo? Ele não tem velocidade inicial. Para quem não conhece um rojão, lembre-se de um rojão de festas juninas, um rojão que tem propulsão própria, como se fosse um foguete. É uma espécie de foguete, só que ele, veja a figura que eu desenhei, ele é um cilindro, tem algumas coisas amarradas em volta dele. E lá dentro ele tem pólvora, que vai queimando, queimando, enquanto ele vai subindo. Então, ele tem uma propulsão própria, certo? O rojão vai partir do repouso e tem uma aceleração e uma força resultante, levando ele para cima, porque ele vai expelir os gases da propulsão própria dele. Então, o rojão funciona dessa maneira e ele vai subir acelerado a partir do repouso, tá ok? Olá pessoal, vamos então responder agora a questão. Veja aqui, eu fiz a figura, onde nós temos o solo, tem o prédio, lá da janela vai ser solta a bola, tá certo? A partir da velocidade inicial nula, a uma altura de 24 metros. E o rojão vai ser lançado do repouso, acelerado a partir do solo. Lembre-se do que foi dito, que o rojão vai ter uma propulsão própria, né? Então, ele vai aqui, tipo um foguete, vai subir acelerado, semelhante a um foguete. É uma espécie de foguete. E a gravidade é para baixo. Então, vamos calcular a primeira coisa, o que ele pede na letra A? Qual o tempo de colisão do rojão com a bola que vai estar? Eles vão estar aqui em movimento, a bola caindo, o rojão subindo e em um certo lugar eles vão colidir, né? Então, vai haver aqui a colisão, talvez uma explosão, mas em que local é esse? Onde ocorre isso aí? Vamos lá, primeira coisa, vamos descobrir o tempo em que isso acontece. Olha só, ele pede o tempo da colisão. Mas, para nós descobrirmos esse valor, vamos trabalhar o movimento relativo, tá ok? Veja só, qual a distância inicial de um em relação ao outro? Você vai ter a altura inicial, a variação da altura relativa entre eles é 24 metros. Qual é a velocidade inicial relativa entre eles? Também vai ser, a velocidade inicial relativa é zero, porque os dois começam do repouso, tá certo? E qual vai ser a aceleração relativa deles? Ora, a aceleração relativa, se um sobe acelerado e o outro desce, sujeitação da gravidade, então os vetores estão aí em sentidos opostos, nós vamos fazer o quê? Quando há movimento em sentidos opostos, há a aceleração relativa e também a velocidade relativa, é só somar os dois valores, tá ok? Não esqueça disso, então eu vou ter gravidade mais a aceleração do rojão, vai dar 10 mais 2, vamos ter 12 metros por segundo ao quadrado, certo? Sabendo disso, que equação nós vamos usar? Lembre-se, vai ser a equação horária dos espaços para o move, todos os dois têm movimento uniformemente variado. Então, o ΔH relativo será igual à velocidade inicial relativa vezes o tempo, mais a aceleração relativa sobre 2, vezes o tempo ao quadrado. Vamos substituir. Ao substituir, vamos ter que 24 será igual a 12, que é a aceleração relativa, vezes o tempo ao quadrado, sobre 2. Daqui nós tiramos que 2 vezes 24 dá 48, 48 dividido por 12, né? Passa o 12 dividindo, 48 por 12 vai dar 4. Então, nós vamos ter que o tempo de movimento aí para a colisão acontecer será a raiz quadrada de 4, que vale quanto? 2 segundos, certo? Então, em 2 segundos eles vão se encontrar. Na letra B, ele quer saber qual a altura do encontro. Vamos, então, calcular essa altura. É simples, eu vou trabalhar para o rojão somente. Então, para o rojão, que altura ele vai encontrar o outro objeto nesses 2 segundos? Então, nós vamos ter que a altura do rojão será igual... Ele saiu do solo, então a altura inicial é 0. Ele saiu do repouso, então eu não coloco também, mas eu vou botar a aceleração dele vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Qual a aceleração do rojão? Foi dito que é 2, né? Em que tempo ocorreu a colisão? Também no instante 2 ao quadrado sobre 2. Cancelo, então, esse 2 com este outro 2 e vou ter o valor de 4 metros. Então, eles se encontram na altura de 4 metros. Ok, pessoal? Então, o canal Professor Shoa, o show de física, respondeu aí para vocês mais uma questão de física, desta vez, de encontro de objetos na vertical. Um abraço a todos, deixe o seu like, ative o sininho e continue assistindo os nossos vídeos. Um abraço! E aí, um abraço! E aí, um abraço! Obrigado.